Há anos, os mototaxistas de Terezina são reconhecidos pela cor amarela do veículo. A proposta de mudança para a cor branca foi feita por um grupo de profissionais de olho na licitação para a emissão de mais 373 alvarás do sistema, o que deve ocorrer até o mês de junho. A ideia era evitar custos com a pintura, já que motos brancas são encontradas facilmente no mercado. Por outro lado, os 2.027 profissionais já regularizados teriam gastos com alteração para a nova cor. Para que nenhum profissional saia prejudicado, o Sindicato dos Mototaxistas do Estado do Piauí promete correr atrás de parcerias com fabricantes para viabilizar novos veículos padronizados. Nós já entramos em contato com as fábricas, certo? Então, a gente está esperando aqui, estamos esperando que a fábrica realmente traga a resposta para a gente quando essas que vão entrar agora, vão entrar já com a cor de fábrica. As medidas discutidas com o prefeito Firmino Filho em reunião na noite desta segunda-feira podem resolver o impasse em relação à padronização do sistema e também garantir mais segurança aos usuários com a abertura de novos alvarás. Orlando mora no bairro Itaperu, na zona norte de Teresina. Sai para o trabalho no centro da cidade antes das 6 horas da manhã e, diante da dificuldade que enfrenta com o transporte coletivo, sempre recorre ao serviço de mototáxi, mas não entende a variação de preços que chega a dobrar de um profissional para o outro. E é uma variação grande para a gente que vive de orçamento, nós trabalhadores, é complicado. Você não tem nem como fazer um orçamento para dizer, eu vou gastar tanto no mês. Não tem como fazer isso, porque se um cobra 10, um cobra 5, um cobra 6, um cobra 7, você fica sem saber exatamente o que é que vai gastar no mês. Uma lei aprovada há quase um ano na Câmara Municipal de Teresina determina a enseguindo a quilometragem. Mas a ideia não foi adiante por falha nos equipamentos. Agora, a categoria tem uma proposta. Hoje, no Brasil, nenhuma empresa assume a fabricação porque ele não funciona adequadamente. O que a gente foi proposto ontem foi o seguinte, que a gente cria uma bandeirada e uma tabela por quilômetro e a gente vai voltar à prefeitura posterior para a gente negociar isso e ver até que ponto, justamente para isso, porque a gente depende da população. E o que a gente quer, enquanto categoria de mototáxi, é que seja cobrado um preço justo e que a população aceite isso e seja a boa população, porque a gente depende da população para a gente trabalhar e sobreviver.